Chegou a tua vez de ser honrado, diz o Senhor Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, filha, filho Aleluia, acabou o tempo da humilhação Chegou o tempo de tu cantar a hino de vitória De você se alegrar, de você voltar a sorrir E você ser feliz Aleluia, você muito tem sido humilhada Muito tem sido humilhado Mas Deus manda dizer, no lugar da vossa vergonha Terás dupla honra, aleluia, glória a Deus, sim Deus manda dizer pra você, chegou o tempo que eu vou chacoalhar Que eu vou sacudir, que eu vou passar com tanta força aí Pra atirar dos teus caminhos toda trava, impedimento, barreira, pedra de tropeço Aleluia, que talvez estava impedindo a tua vitória chegar Eu não sei pra quem que é essa palavra Mas Deus está falando com alguém aqui hoje Nesse vídeo, aleluia, chega de humilhação Chega de tanto sofrimento Chega, aleluia, glória a Deus, de tanta dificuldade na tua caminhada Porque tu deita na tua quarta e não vê uma solução Tu deita na tua quarta e não vê uma saída Tu não vê nada acontecendo Mas o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você Filha, filha, tu vai ver a transformação acontecendo Tu vai ver o milagre surgindo Tu vai viver milagres Tu vai viver grandes conquistas E tu vai viver, aleluia, promessas cumpridas na tua vida Porque o Senhor manda dizer Ei, é tempo de promessa cumprida na tua vida É tempo de Deus cumprir Aleluia, glória a Deus, tudo que Ele tem te prometido Porque aleluia, bom é um Senhor para aqueles que nele esperam e confiam E o Senhor tem visto que você tem um amado, confiado, perseverado Você não desistiu Deu manda dizer eu vou honrar a tua fé Vou honrar a tua espera Aleluia, o tempo do sofrimento acabou O tempo de escassez acabou Aleluia, chegou o tempo de tu florescer Neste lugar aí Aonde muitos virou a cara Aonde muitos te negou a ajuda Aonde muitos te jogou a pedrada Te caluniou, te criticou Aleluia, Deus manda dizer É aí que eu vou te levantar Aleluia, é aí que eu vou te fazer prosperar É onde muitos não deram nada Ei, aleluia Mas é aí que tu vai florescer Diz o Senhor Porque é preciso eles verem Porque eles vão ver que Deus é contigo Ei, eles vão ver que o Senhor é na tua história Vão ter que ver que Deus está trabalhando Porque o Senhor manda dizer pra você Ei, eu estou agindo na tua vida Eu estou trabalhando por você Aleluia, Glória Essa peleja não é tua Mas é do vosso Deus E quem te dá a vitória é o teu Deus Deus é de vitória Varão de guerra Ei, ele nunca perdeu Nunca vai perder a batalha Nosso Deus é grande, glorioso, poderoso, fiel E ele vai te entregar um milagre Na tua irmã, uma vitória na tua vida Ei, se prepara Prepara o coração Porque tem uma grande, imensa felicidade Chegando pra você Ah, eu não sei há quanto tempo tu tem chorado Eu não sei há quanto tempo tu tem estado na prova Mas hoje Deus te tira da prova Alarga tuas tendas Traz pra tua vida a realização De um grande sonho De um grande projeto Aleluia, tu tem buscada em Deus E Deus manda dizer Eu sou contigo E eu vou realizar os teus projetos Os teus sonhos Aqueles que riram e debochou Falou que não ia dar em nada Vão ter que ver A honra de Deus na tua história Vão ter que ver Deus te levantando Vai ter que ver Deus fazendo na tua vida Assim, coisas lindas Grandiosas, poderosas Porque, aleluia Eis que conheço os planos Que tenho para vós Planos de vos fazer prosperar E não causar dor A benção de Deus É quem te enriquece Aleluia As bênçãos de Deus Estão sendo derramadas hoje Aleluia Sobre a tua vida Derramada hoje Sobre a tua casa Sobre a tua família Aleluia Tu vai contemplar A grandeza de Deus Na tua história Se prepara Porque o tempo de cantar Chegou O tempo de Deus te colocar Em lugar de honra Chegou E muito Tu vai se alegrar Porque o teu Deus Ele é poderoso E ele vai mudar tudo Da noite para o dia Chega hoje Para te dar a vitória Escreva aqui embaixo Eu creio que o tempo Da humilhação acabou Chegou o tempo De eu ser honrado E cantar a hino de vitória Amém? Compartilhe esse vídeo Com mais alguém Você que for novo Se inscreva no canal Para receber novos vídeos Ative o sininho De notificações Deus abençoe E ative o sininho